Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se eu ainda sei conversar com a câmera do YouTube. Meses que não tem vídeo e motivos de cansaço, sobrecarga, muita coisa de trabalho. Os mesmos motivos de sempre, assim, não tem muito segredo. Mas esse é o primeiro vídeo do YouTube com o meu celular novo, que agora eu estou com o iPhone 14 Pro. Então ele tem modo cinema. Vocês estão vendo que meu fundo está desfocado? Chique! E também é o primeiro vídeo que eu gravo com a minha luminária nova. Como vocês podem ver, ela faz bastante diferença. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito lá pelo Instagram. Que é como que eu pinto com marcadores. Que é uma técnica que eu não tenho extremo domínio ainda. Tipo, eu sou nova. De uns dois anos pra cá, eu comecei a fazer parceria e publicidades com a Artools. Então eu tenho bastante marcadores deles, que eles me mandaram durante esses anos. E eu também fiz uma publicidade para a Ohuhu, recentemente, começo desse ano. E agora que eu tenho bastante cores, ainda não é tudo que eu queria. Porque realmente marcador é uma técnica que você precisa ter mais cores pra conseguir resultados mais legais. Tipo lápis de cor. E tem sido uma experiência muito legal, porque o marcador é uma técnica muito rápida. Então pra quem tá acostumado a pintar com guache e com aquarela, principalmente com aquarela, sabe que rapidez, assim, não é sinônimo de aquarela. Sabe? É antônimo, na verdade. E esse aqui foi o meu desenho mais recente, que foram coisas de padaria. Né? Então tem bolinhos. Foi, até agora, o resultado que eu achei mais legal dos meus desenhos com marcador. A gente vai pintar coisinhas de cafeteria também, porque eu tô obcecado por pintar comidas. Eu peguei de referência algumas comidas de foto do Pinters e de um desenho do Pinters também. Esse fundo desfocado tá muito aesthetic. Esse aqui é o caderno que eu tô usando pras minhas pinturas só com marcador. Quando eu quero pintar com mais uma técnica, tipo marcador e aquarela, ou marcador e guache. Esse desenho aqui eu fiz ela e o casulo com marcador. E a asa eu queria fazer uma coisa mais translúcida, daí eu pintei com aquarela. Então eu usei um papel 100% algodão, da Honey Mule. Eu tinha um desse há alguns anos atrás, tipo uns 3 anos atrás. Que foi onde eu pintei as primeiras vezes com Copic. Tem vídeo aqui no canal também. Que eu não sei o que aconteceu com esse caderno, ele simplesmente sumiu. De dentro do meu apartamento. Fui no shopping com uma amiga minha. Uma loja de coisa de papelaria, assim, e tal. E eu vi esse caderno lá e eu resolvi comprá-lo novamente. É esse caderno aqui. Ele é da Tilibra, da linha Academy. Que, se eu não me engano, é tipo linha própria pra, tipo, estudante, assim. Ele tem 50 folhas. É papel de 150 gramatura, então ele é um pouquinho mais grosso. O papel dele é bem, bem, bem lisinho. Ó, bem lisinho. Aí aqui eu tenho a minha caixinha de marcadores avulsos. Esse aqui é os meus swatches de cor, que eu sempre pinto com o marcador com isso aqui do lado. Porque é mais fácil de eu conseguir identificar as cores. Porque, às vezes, a tampa é diferente e tal, né? Enfim, esses aqui ficam soltos aqui dentro porque eles não têm estojo, né? O da Oruru tem estojo. Ai, ele é bem grandão. Um estojo de 48 cores. Tem bastante cor. Aí aqui tem o swatch. Eu vou vendo pelo número da tampa. Pra finalizar, eu vou usar lápis de cor, mas depois a gente fala sobre isso. Eu vou começar pintando esse pote de geleia aqui, que ele tem mais cores do que o resto das coisas. No geral, eu escolho uma paleta de cores bem vintage, assim. Então, tem bastante marrom, vermelho, no máximo um amarelo ocre ali e tal. Talvez não tenha sido a melhor escolha de cores para um vídeo ensinando a pintar com o marcador. Mas tudo bem, a gente trabalha com o que tem. E eu realmente não pinto muito fora dessa paleta. Primeiramente, eu vou usar a minha borracha limpa-tipo, que tá, pô, de tadinha. Pra dar uma apagada aqui no rascunho. Porque como os marcadores que eu uso são a base de álcool, eles acabam tirando o grafite do lugar. Geralmente, eu faço o rascunho quando eu vou pintar com o marcador com grafite colorido. Só que, não sei porquê, esse dia que eu resolvi desenhar isso aqui, eu não quis usar o grafite colorido. Pra dificultar meu trabalho no futuro, né? Eu que lute. Aí, o que eu faço? Como ultimamente eu tenho pintado desenhos assim, que tem vários elementos numa página só. A primeira coisa que eu faço é escolher os marcadores que eu vou pintar um elemento só. Então, eu vou escolher as cores que eu vou colocar aqui no pote de geleia. Selecionar, né, com base nos meus swats aqui. Pra geleia, eu vou usar esses dois aqui. Não, peguei eles aqui. Vou usar esse aqui. O WG01 da Ohuhu. Pra cordinha, eu acho que eu vou usar esse aqui. Basicamente, essa aqui vai ser a minha paleta de cores para este pote. Ah, eu vou botar a folha rasgada aqui no meio das duas páginas. Pra não ter perigo de passar pra outra folha. Voltando, belezinha. Prefiro geralmente começar pelas cores mais claras e depois ir pro mais escuro. A mais escura vai passar por cima depois e, tipo, se, por exemplo, eu fizer aqui a estopa e sair um pouco da linha, né? Eu consigo tampar com a cor mais escura. Mas, às vezes, eu não penso assim. Então, não é uma regra, regra. Mas, é uma dica que pode te ajudar na hora que você estiver pintando. Então, com essa folha aqui, eu já tô acostumada com ela, né? E eu sei que a expansão da tinta do marcador, ela não é tão grande. Então, por exemplo, a linha, por exemplo, ela tá aqui, né? A linha do desenho. Aí, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer isso aqui. Porque vai expandir isso tudo até chegar na linha. Pra não ter perigo de passar dela. Deu pra entender, né? Enfim, mas essa folha aqui, como ela é realmente boa pra marcador, ela não faz isso. Então, o que eu faço primeiro é uma primeira camada de tudo. Então, eu vou fazer uma primeira camada da estopa, da fita aqui amarrada e do pote de geleia. Uma camada lisa, reta, com uma cor sólida no fundo. Ó, como vocês podem ver, eu geralmente faço por área, né? Ó, aqui inclusive vaza um pouquinho e vai dar pra tampar porque a cor da fita é mais escura que a da estopa. Então, tudo certo. Mas o que eu faço geralmente é pintar por área pra não ter perigo de ficar muito marcado o marcador. Então, eu faço tipo um contornozinho assim, de uma área de onde eu vou pintar. E depois preencho o contornozinho. Quando eu tô pintando com o marcador, eu tipo, me sinto criança de novo na aula de artes. Quando a minha professora da aula de artes falava que eu não podia pintar, tipo, preencher as coisas com canetinha, sabe? Agora eu posso. Hahaha. A ponta do marcador da Uhuru, ela é um pouquinho mais fina do que a ponta do marcador da Artus. Então, tipo, quando tem alguma coisa mais fininha, assim, tipo, essa corda aqui pra pintar. Ou, sei lá, algum elemento muito pequenininho no desenho, eu sempre prefiro usar as cores da Uhuru. Por mais que eu goste mais da formulação das canetas da Artus, a ponta fininha da Uhuru me pega. Ela é muito boa. Tá vendo que a ponta da Artus, ela é mais redondinha na pontinha, assim? E a da Uhuru, ela é mais fininha? Não sei explicar. Mas, enfim, é isso. Tipo, a ponta da Uhuru, ela é mais fininha. Mas, o marcador da Artus, ele é tão gostoso de passar na folha. Ele é muito macio. Aí, o cheiro do marcador da Artus é bem mais forte também. Agora, eu vou começar a dar as camadas de sombra no desenho, né? Que tá, tipo, só a cor chapada dele aqui. Aqui na estoupa e na etiqueta, eu vou usar só a mesma cor que eu tava usando antes. Que é o W... Não enxerga? WG01. Se você pinta, tipo, mais de uma camada com a mesma cor de marcador, ela já fica mais escura. E como eu não tenho outras tonalidades próximas desse bege aqui, eu vou usar só esse marcador aqui mesmo. O que eu faço é, geralmente, usar uma foto de referência. Então, tipo, como eu estou usando um pote de geleia como referência, eu consigo ver aonde tem dobras e aonde que eu posso marcar mais uma sombra e tal. Então, aqui tem o volume do pote. Aqui tem marcas de dobra da estoupa. Aí, aqui vai mais do teu conhecimento de luz e sombra, né, galera? Estudem fundamentos. Que é isso que a gente precisa para viver. Estudar fundamento. E pior que a verdade, não tô nem sendo irônica. E eu vou fazer também a primeira camada de sombra aqui da cordinha. Então, com a mesma cor que eu estava usando nela antes. Aí, depois de deixar as camadas secarem, eu vou vir de novo com o mesmo marcador e colocar mais sombra onde tem mais profundidade. Tanto na estoupa. Na cordinha, ao invés de colocar mais uma camada de sombra só, eu vou fazer o desenhozinho dela. Porque a cordinha, ela tem várias envergaduras assim, né? Então, eu vou dar uma textura para essa cordinha. Pote de geleia, como eu vou usar dois marcadores diferentes, primeiro eu vou pegar o mesmo marcador que eu fiz a camada de fundo. E vou reforçar, tipo, onde tem mais sombra. Para fazer uma camada preparatória para a cor mais escura. Com o vermelho mais escuro, eu já vou deixar os dois marcadores aqui abertos, um em cada mão, porque eu vou trocando. Eu vou marcar aonde eu quero que tenha uma sombra mais forte. Tipo aqui. Puxar, enquanto ainda está úmido, a tinta de baixo com o marcador que eu estava usando para fazer o fundo. E é assim que eu faço um degradê bonito. Onde a gente quer a sombra. Você tem que sempre fazer com cuidado para não passar por cima das outras cores, né? Porque se passar já é ele. E daí puxo. Aí aqui a gente vai adicionar umas texturas, né? Da geleia. O escrito de geleia é vermelho. E eu não quero fazer com lápis. Então eu vou tentar escrever aqui com o marcador. Assim, como eu falei, né? Tipo, o que tiver de sombra aqui para reforçar, eu reforço. A gente vai finalizar com lápis de cor e com guache branco e vocês vão ver a diferença que faz. Os lápis de cor que eu estou usando são os Super Soft da Faber-Castell. Eu gosto deles porque eles são bem macios. É fácil de fazer um sombreado aqui e não ficar marcado. E eles também têm uma precisão bem boa. Então eu tenho aqui um estouro de 50 cores. Quando eu vou usar lápis de cor, eu também sempre tenho um papelzinho do lado para eu ir testando as cores. Para ver o que fica melhor. Porque às vezes a gente olha assim na bala uma cor e daí tu risca e fica outra. Na estopa, como a gente não conseguiu dar muita profundidade nela, porque a gente só estava com uma cor de marcador. Eu vou dar um pouco mais de sombreamento. Com o lápis de cor. E no pote de geleia também, como ele é um pote de vidro, ele tem algumas nuances de branco, né? De transparente, na verdade, né? Porque é vidro. Então eu vou fazer isso com o lápis de cor branco. Bem pouco, porque a maior parte eu vou fazer com guache branco. Depois. Mas vou fazer uns riscos assim, ó. Tipo, tá vendo como dá o efeito de vidro? É isso que eu tinha para colocar de textura a mais no nosso pote de geleia. Agora a gente vai para a finalização mesmo, que é fazer os contornos, né? A line art. E depende muito de pessoa para pessoa. Aqui você pode meter uma line art com nanquim preto assim, sabe? Ou nanquim colorido. Enfim. Realmente gosto mais de line art colorida. Então eu sempre acabo fazendo line art com lápis de cor. Até quando não é só marcador assim, sabe? Quando é com tinta. Eu geralmente faço a line art com lápis de cor também. Porque... Enfim, saiu até um vídeo lá no canal falando sobre isso. Que tem três motivos principais por eu gostar de pintar, de fazer a finalização dos desenhos com lápis de cor. Porque ele é, primeiro, super preciso, né? Você consegue fazer uma linha, tipo, muito precisa. E no lugar que você quer colocar aquela linha. Outra que eu consigo dar nuance nos desenhos, que era o que a gente estava fazendo antes. E eu consigo dar textura para os meus desenhos com o marcador. Algumas texturas que eu não consigo fazer necessariamente ainda com o marcador em si. Acho que eu fiz textura demais na estopa. Não gostei tanto. Mas tudo bem. Também faz parte do processo. Fazer uns tracinhos aqui para fora da cordinha. Geralmente a corda fica um pouco desfiada. Aí vai dar um pouco essa sensação. Mano, eu achei que eu estava gravando e eu tinha apertado duas vezes no botão e não estava filmando a parte, mano. Ai, que ódio. Basicamente aqui eu usei tinta acrílica para, com referência na imagem que eu estou usando, para ver onde que bate mais luz e tem ponto de luz mais forte. Então, aqui no vidro tem mais, obviamente. Mas tem alguns pontos na corda, na estopa. Enfim, você pode usar também caneta em gel branca ou caneta acrílica, tipo a poxa. Mas eu não tenho nenhum dos dois, por isso que eu usei tinta. Então, é só para vocês verem a diferença que faz os pontos de luz. Basicamente é isso. É uma pintura bem rápida de fazer. Como eu falei, eu não tenho as maiores técnicas de marcador do mundo ainda. Achei que é um resultado bem legal. Tipo, aqui nessa folha aqui que tem mais cores, né? E eu fiz sem gravar, dá para ver como fica legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E também me diz o que você achou do vídeo e do tutorial. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.